Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jaçanã Se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Só amanhã de manhã E além disso, mulher, tem outra coisa Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou um filho único Tenho minha casa pra olhar Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jaçanã Eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Só amanhã de manhã E além disso, mulher, tem outra coisa Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou um filho único Tenho minha casa pra olhar Sou um filho único Tenho minha casa pra olhar Quais 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 Quais